A décima edição do Manifesto pela Paz foi realizada ontem, cedo, no Hospital Universitário. A ação começou em 2007, depois que uma servidora morreu, vítima de uma bala perdida. Servidores e estudantes participaram do décimo Manifesto pela Paz do Hospital Universitário. Crianças e adolescentes jogaram fora armas de brinquedo que serão destinadas à reciclagem. É uma iniciativa que toda criança deve ter. Minha irmã também. A gente tinha aquelas Nerf, aí a gente jogou fora. Representantes das polícias civil e militar e da ONG Londrina Paseando também participaram do evento. Essa história começou quando Dona Maria do Socorro perdeu a filha, Sueli Aparecida de Souza. A moça era técnica de enfermagem do HU e foi vítima de uma bala perdida. A mãe transformou a dor em ação pela paz. Simbolicamente, foram distribuídas sementes de flores aos participantes da manifestação. Eu acredito que a minha filha é uma das sementes da paz. Porque logo que aconteceu essa tragédia, eu conversei com o padre Felipe aqui no Hospital Universitário, que eles conviviam, né? Trabalhavam juntos. E ele disse pra mim, nós vamos fazer um manifesto, vamos iniciar um manifesto pela paz. E esse movimento pela paz ainda há de tomar conta do mundo. A Sueli é a nossa inspiradora. E é nos prontos-socorros que a violência mostra alguns dos seus desdobramentos. Só que no Hospital Universitário, são registrados no mínimo 250 atendimentos por ano, resultado de agressões físicas ou com uso de armas. Eu acho que o custo desta violência, ele é quase incalculável. Nós teríamos que pensar no custo do próprio atendimento, de quantas pessoas não puderam ser atendidas porque o atendimento ao agredido estava acontecendo, e também o custo que vai haver na vida dessa pessoa e na família do agredido. Neste ano, 25 pessoas foram assassinadas em Londrina, de acordo com a polícia. E a maior parte das vítimas que recebe socorro no Hospital Universitário é jovem. O jovem acha que ele é inquebrável, que ele é inatingível. A população que está mais exposta a isso, realmente, é o jovem. Mas ela perpassa no nosso cotidiano e muitas vezes tem aumentado, inclusive, a agressão aos idosos.